Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece é o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. Vídeo de hoje seguindo a nossa micro-seriezinha de vlogs das séries que eu acompanho. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque provavelmente eu vou fazer alguns reviews das séries que eu acompanho semanalmente. Vou tentar. Se não der, pelo menos fica as séries que eu acompanho. Digam se vocês acompanham ou não. Vamos trocar umas ideiazinhas. Oitavo colocado é Black Lightning. O Raio Negro. Ele também começou fora do universo do Arrowverso das séries da DC. Igual Supergirl. Só que a Supergirl já emergiu pra dentro daquele universo, sendo uma terra paralela. Coisa que provavelmente Black Lightning também vai fazer. Ele é um herói assim de escala um pouco menor. Não é proporções globais como Flash. Tá mais que um arqueiro. Tem que salvar a sua cidade. Mas é bem bacana. Ele tem a parceria das filhas dele, né? Que também se descobrem em Meta-Humanas. É bem legal. Tem uma visão bem direta ao ponto também sobre o racismo. O racismo dos brancos contra os negros. Até porque os Estados Unidos é um país ainda muito racista. Então uma série com um herói negro provavelmente ia afetar isso. E tá tocando no tema. Certo, pessoal? Black Lightning. Recomendo. No oitavo colocado do blogzinho das séries. Próximo vídeo. Sétimo colocado. Certo? É claro. Se você curtiu, deixa o likezinho. Se a minha opinião não interessa nada pra você, assiste até o final. Mas assiste tudo. Daí dá o deslikes assim. Não me interessa a tua opinião. Eu agradeço mesmo assim, certo? Muito obrigado e até a próxima.